Olha quem veio visitar a flor do IP amarelo. Pessoal, prestem atenção, esta não é uma mosca varejeira, é uma abelha do gênero Euglossine, ou abelha das orquídeas. Ela está muito interessada em recolher o néctar da flor do IP. Pousou ali agora uma Iraí, ela vai dar uma chega para lá na Iraí, quer ver? Prestem atenção. A Iraí vai se chegar e ela vai dar um chega para lá. Opa, vou pegar um pouquinho mais de néctar. A Iraí também está interessada em pegar néctar também. Olha pessoal, que língua grande. Olha a Iraí chegando. Chega para lá, que a flor é minha. Vamos pegar mais um pouquinho de néctar aqui dentro, que está gostoso. A flor do IP amarelo, IP cascudo. Que língua grande, que abelha interessante pessoal. Uma abelha linda, linda de se observar. E com brilho verde, muito bonito. E atenção, ela possui ferrão. Olha que abelha linda, o jeito dela voar lembra um beija-flor, não lembra pessoal? Um beija-flor? É muito interessante a gente observar aí a abelha Euglossia, ou Euglossine. Opa, está gostoso esse néctar hein. Mais um pouquinho hein. Vamos que vamos. Opa, assustei ela sem querer com a câmera. Valeu pessoal, obrigado por assistir. Tchau. 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 Tchau.